Olá, Greenhorn! Então você quer ser nosso próximo minerador de ouro? Isso é fofo! Fofo? Havia muito antes de você e ainda mais irão. Havia muitos antes de você e ainda mais irão. Mas eu vou te ajudar. Você parece um homem bom e disciplinado. Vou lhe dar algumas dicas sobre o início da sua jornada. Depois disso, você terá que assistir muito ao DigTube, que é o nome do serviço de vídeo local dos mineiros. E ler muito nosso diário. DigTube? Existe todas as informações que você precisa para ser o mineiro mais rico do Alasca. Você estará bem. Vamos começar. Se em algum momento, nas minhas longas e possivelmente repetitivas conversas, você se sentir que está bem sozinho e achar que sabe o que está fazendo, basta ir nas configurações do jogo e me desligar. Tá bom. Eu já estou quase fazendo isso já. Tá. Eu tenho um carro. Eu já gostei. Eu tenho um carro. Eu tenho um carro mesmo? Caralho, o jogo é bonito, hein, mano? É bonito o jogo, né, galera? Olha o carro. Vamos ver. É bonito o jogo, velho. É bonito o jogo, velho. Ó! Ahn... Z para mostrar os controles. Ahn... Acelerador, bababá... Eu tenho que ligar o carro. Eu tenho que ligar o carro. Ó! Caralho, que legal isso aqui, velho. Próxima câmera. Câmera da cabine. Câmera do condutor. Câmera rotativa. Aqui eu mudo as câmeras. Acelerador. Trovão o quê? Tro... Travão. Travão. Travão reverso. O S. O S é o freio de mão. É travão. Tá bom. Vida esquerda, vida direita. Próxima máquina. Tá. Q. Bloqueio diferencial. O E eu saio do carro. O L é o farol. Ó lá! Caraca, que legal, velho. Travão de mão. Espaço da... É o cavalo de pau. E o X eu desligo o carro. Mano, tem freio de mão, galera. O carro tem freio de mão. Ó! Cadê o freio de mão? O quê? Peraí! Morreu! Morreu! Puxa o freio de mão. O carro tem freio de mão, mano. Eu não tô acreditando. Eu tenho que ir aqui, ó. Vamos estacionar aqui. Puxa o freio de mão. Desliga o carro. Desce do... Mano, olha ali, galera. Se liga. Tem combustível. Nossa, cara. Esse jogo deve ser muito legal, velho. Tem combustível, tem a mudança de marcha ali e tudo. Caraca, velho. Eu posso pegar esse carro aqui? Deixa eu ver. Tem alguém olhando? Eu posso pegar esse carro? Não, não posso. Não é um jogo de ladrão, né? Temos que ir ali no Old Arnold's Parcel. Ah, aqui eu vou escolher a área que eu vou arrendar. É isso? Eu tenho 224 de dinheiro. Preço por metro quadrado, 60 dólares. Prestação por aluguel é 30%. 30% do que eu fizer de ouro? Deve ser, né? A área aqui são mil... Mil no seu... Não, são 10 mil. Quantidade de espera de ouro. É, devagar. Sujidade do terreno. O que é sujidade? Fonte de água. Tem bastante. É, estado. É no Alasca. Vamos ver a próxima aqui, ó. Essa aqui... Como é que é o meu nome? Essa aqui é Old Arnold's... Não, pera aí. Rivertown. Eu tenho que alugar essa área aqui. É essa mesmo que eu tenho que pegar. Old Arnold's Parcel. Sire. Tá. Eu aluguei a área. Compre hog pen sem bomba. Tá, vamos lá. X, liga o carro. Solta o freio de mão. Vai. Breca. É aqui, ó. Estaciona. Freio de mão. Desliga. Cara, muito legal, velho. Tô adorando. Eu vou jogar muito isso aqui, velho. Tô até vendo. É aqui mesmo que eu tenho que ir? É aqui mesmo. Cara, é bem bonitinho o jogo, velho. Eu tô achando maneiro o jogo, velho. Tô achando bem bonitão. Eu só não posso viciar, aí fodeu. Se eu viciar, lascou. Tá. Eu tenho que comprar isso aqui. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho 224. Eu posso comprar. Eu tenho 224. Aqui, ó. Quantidade. 1. Tá. Comprei um desse aqui. Certo? Eu tenho que comprar um desse aqui também. Então eu venho aqui. Compro um. Certo? Tenho que comprar isso aqui agora, ó. O que que é isso? É o tapete. Tá. Adicionar. Comprei o tapete. Comprei dois tapetes, porra. Dois tapetes. Vou adicionar mais um aqui. Pronto. Eu já comprei, cara, os dois tapetes. Eu tenho que comprar dois de uma vez? É isso? Deixa eu ver se é isso. Comprei dois tapetes, tá. Agora eu tenho que comprar aqui o balde. Porra, mas vou comprar um balde. Quanto que é esse balde aqui? Cinco dólares um balde desse, cara? Tá maluco? Eu tenho aqui no quintal aqui da minha sogra de lavar roupa, véi. Cinco dólares um balde desse aqui? Eu tenho ali, cara, do lado da máquina de lavar, cara. Comprei um balde. Vai para o caixa. Tá. Não tem desconto não, moço. Eu vou pagar a vista no dinheiro. Cara, eu comprei quatro tapetes, véi. São dois. Olha, eu já ia levar quatro tapetes, já. Eu já tava comprando errado. São dois tapetes, né, chat? Que era pra comprar? São dois tapetes. Eu não vou levar quatro. Eu vou levar só dois. Cadê meu material? Ah, já colocaram lá na picape? Tá ali, ó. Pera aí. Pô, aqui. Freio de mão. Desliga. Desce. Cara, esse jogo é muito louco, Gold. É... Gold Rush. Você já assistiu aquela febre do ouro lá na Discovery? É essa parada, véi. Acredita? Aí, na moral, se a caminhonete balançar e eu perder isso aqui, eu vou ficar puto, véi. Aí. Agora eu pego aqui. Rapaz, isso aqui vai cair, chat? Não vai, não? Tá, agora, aonde eu tenho que ir? Entre na picape e conduza até o Old Arnold Klein. Se eu ir nessa câmera, não cai. Ah, é pra lá, ó, galera, que a gente tem que ir, ó. Olha lá, as coisas não caem da caminhonete, não, cara. É tranquilo. Ih, rapaz, eu pensei que ia travar o jogo agora. Olha ali, ó. Olha, minha área de... Aqui eu vou poder... Aqui é meu. Mentira, não é meu. Eu só arrendei isso aqui. Aí tem um acampamento aqui. Vou estacionar a caminhoneta. Cara, eu vou ter... Em algum momento eu vou ter que abastecer essa porra, véi. Pegue o... Tá. Vamos pôr isso aqui no chão. É isso aqui que ele quer? Qual que ele quer? Vamos pôr aqui. Qual que ele quer primeiro? Será que é esse aqui? Vamos pegar esse aqui. Foda-se. Acampamento humilde, cara. Humildade. Mano, na moral... Galera, eu vou viciar nesse joguinho, véi. E eu acho que não era esse aqui, não, véi. É esse aqui mesmo. Esse aqui é o... É esse aqui mesmo. Não é esse, não? Pega o Pong... O Hong Pan... O Sul... O Sul... É esse aqui primeiro. Ah! Agora sim. Agora eu pego esse aqui. E bota... E bota aqui. Agora eu tenho que pegar o tapete. Eu vou pegar o outro. Tá. Tá, beleza. Deixa com nós. Tá. Eu vou pôr o balde... Aonde? Aqui. Certo? Agora... Aqui, ó. Vamos... Um lugar bom aqui. Onde vocês acham que tem ouro aqui, ó? Aí, encheu. Tá, vamos pôr aqui. Cadê a bateia? A bateia. É bateia que chama, não é? É bateia, cara. Será que tá no meu acampamento? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. A bateia. Certo? Vamos lá. Aí. Agora eu pego isso aqui. Não! Eu tô esquecendo alguma coisa, chat. Caixa d'água. Aonde tá a caixa d'água? Ah, tá aqui, ó. Tá, vamos pegar... Não! Eu posso pegar água? Posso. Água. Não, eu... Eu não sei como é que põe água nesse negócio. É... Aí, a água caiu! Como é que eu ponho água dentro desse negócio, pelo amor de Deus? A bacia grande? Ah, é verdade. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. E aí, a água caiu! Então já apareceu.